Mais iludado, outra sede de perto da sério, contigo, melhor pensar Me lindas de volta que pensa, me perdoe o gato e o sapato Me lindas de um vaso rodado, me entende o amor e amor Lança, lança, lança o amor e amor Oh, lança, lança, lança meu convite, lança meu convite, lança meu convite. E o meu convite, lança meu convite, lança meu convite.